Estou na Softinza desde novembro de 2018. Vir para Viseu e para a Softinza foi um desafio e assumir de um risco que tem sido bastante recompensado. Adaptei completamente a minha forma de trabalhar e mesmo o meu estilo de vida e considero que hoje em dia a minha qualidade de vida é imensamente superior. Para além da parte profissional e de todos os desafios que se foram pondo, trouxe também uma parte pessoal e de convívio e todos os eventos em que vamos poder participar. Tem sido uma ótima experiência.